Um dos tênis mais mostrados, falados e comentados do ano, tá de volta aqui na bancada, o Adidas A de 2000, com essa estética gordona dos anos 2000. E um dos mais adorados também, hein? Também. Quer saber mais? Se prepara. Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR aqui no YouTube. Pra quem ainda não nos conhece, muito prazer, o meu nome é Gerson. Meu nome é Douglas. E a gente tá aqui pra falar de novo sobre um dos tênis mais elogiados, né? Do ano até então, não só no nosso canal do YouTube, mas também nas nossas outras redes sociais. Então, pra você que não acompanha o Snickers BR nas redes sociais, corre lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só procurar por Snickers BR que vai nos encontrar por lá. E aqui a gente tem uma nova variação do Ad 2000. Ad 2000, que embora seja um tênis novo, ele traz essa estética dos anos 2000, né? Então, estética que muitas vezes marca épocas nos tênis. Então, vários tênis têm a sua carinha aí. Você olha e fala, hum, isso aí acho que eu já vi alguma coisa parecida em tal época, em tal filme, em tal clipe, enfim. Esse aqui traz essa estética aí dos tênis de skate mais gordões, né? Bom, esse Ad 2000, a gente já... Como a gente já falou aqui, ele já apareceu em alguns vídeos do nosso canal, né? Ele faz parte de uma estética aí que trouxe de volta o Admatic, né? Outro tênis ali, tênis de skate muito amado, principalmente no mercado asiático e que tá de volta na Adidas. E o Ad 2000, ele não é um modelo resgatado, ele é um modelo criado agora, mas ele traz a estética dessa virada de século aí, né? O que que tinha no tênis de skate nessa época aí? Os tênis eram muito robustos, sola muito grossa, muito espessa, muita almofada, muito enchimento. E pra quem gosta de tênis desse tipo, o Ad 2000 é um prato cheio. Assim como o Admatic, né? Que esse de fato era um tênis de skate e aí ele foi resgatado. E acho que junto com isso aqui tinha muito o lance das calças bem largas, né? Das camisetas gigantescas. E no skate em si, você, que é, obviamente, né? O cara que manja de skate entre nós dois aqui. Você vê diferença na forma de andar dos anos 2000 e pré-2000 e pós-2000? Cara, tinha uma diferença grande, né? Principalmente ali em 2008, 2009, você via um skate bem diferente desse da virada do século. Agora, de uns 10 anos pra cá, a gente até falou isso em podcast. Misturou tudo, né? Então tem gente andando de skate de um jeito que parece ser dos anos 2000, não só do jeito de manobra, de escolha de pico, mas também de roupa. Outros caras fazendo um skate de agora mesmo, dos anos 2020. Então agora tá tudo muito misturado. Mas essa estética aí dos anos 2000 é isso. Era o tal do oversized, né? Tudo muito, roupa muito grande, tênis grande. E até acho que no momento musical mesmo, né? As bandas se vestiam muito com essa estética, né? Eu até tava vendo, por coincidência, um vídeo nesse final de semana de um show do Deftones, quando eles foram divulgar o White Pony, né? E aí era muita galera que ia abrir os cabelos arrepiadinhos, assim, uns pedacinhos bem pequenininhos, as correntes de bolinha, a calça larga, a camiseta colorida lisa. Então é muito, tipo, o característico da época mesmo. E como a gente já falou, o Douglas já falou, agora a gente tava vendo uma época que mistura de tudo um pouco. E acho que esse A de 2000, esse pack de A de 2000, traz uma mistura, né? Já que a gente tá falando em mistura, que é pouco usual no esporte. Às vezes até acontece, mas é bem pouco usual. E tem um pezinho na moda, né? Ele não é um tênis de performance, é um tênis casual com essa carinha de skate. E mistura, então, essa carinha de skate que a gente falou tanto com as famosas peles de cobra. Umas peles de cobra, obviamente, não são de verdade, né? A pele de cobra é feita no laboratório. Mas o quarteto traz, todos eles, alguns detalhes aí em pele de cobra. Embora os dois do centro fiquem mais destacados, né? Os das pontas também trazem esses detalhes aí do... Amfíbio? É um anfíbio. Réptil, né? Réptil. Réptil. Pode ver se o réptil do anfíbio. Da cobra, né? Vamos falar da cobra em si. A cobra especificamente. A cobra especificamente. Então, começa dali pra cá, ou de cá pra lá. A cobra d'água é um réptil ou é um anfíbio, será? É um peixe, né? É um mamífero. É que você fala em cobra e fala em mamífero, dá uma ambiguidade, né? Dá. Cobra, mamá... Posso fazer uma crítica? Mas assim, o que eu vejo? Pensando nessa estética do que você falou do skate dos anos 2000 pra agora. Nos anos 2000, andava todo mundo com essas calças enormes, além de você um pouco de fazer naipe, mas tinha muito a questão de que não existia elastano, por exemplo. Então, você queria andar de skate de calçadinhas e queria se mexer, a tua única alternativa era, tipo, você calça 44 e usava uma calça 52, entendeu? E amarrava ela porque você precisava de liberdade pros movimentos. Depois do elastano, isso já não é mais tão necessário, você consegue andar de skate com uma calça do seu tamanho. E com o tênis, também acho que, assim, os materiais evoluíram, as espumas são melhores, a borracha é melhor e, nos tempos de hoje, você não precisa ter mais um tênis tão gordo pra proteger seu pé ou pra proteger a sola, pra proteger os impactos. Então, por isso que o ano de 2000 é muito mais um tênis casual do que um tênis pra pôr na lixa, porque é mais uma questão estética ele ser desse tamanho do que eram os tênis grandes dos anos 2000, que precisavam ser desse tamanho pra proteger o pé porque não tinha tecnologia de espuma ou de amortecimento. E aí, um detalhe também, antes de falar dos tênis em si, que a gente já prometeu e não falou ainda, é que esse tênis aqui, ele é surpreendentemente confortável. Pra você que ainda não usou, eu já usei a de 2000, é um tênis muito fofinho e não só no cabedal. Ele tem uma palmilha e um com um conjunto de solado que é bem gostoso de usar, ele nem parece que... Ele tem cara de ser meio durão, assim, mas quando você coloca no pé, ele é bem da hora pra usar. Bom, vamos começar daqui então, da esquerda pra direita. Certo. A esquerda sempre na frente, a gente já falou isso algumas vezes, né? Esse aqui é basicamente o A-White, que o pessoal fala, ou o Triple White, né? Bem brancão. Olha, o que vai pegar outro aqui pra ver nos detalhes. Bem brancão. A sola é bem legal, hein? Uma sola bem da hora. O corinho bem gostoso aqui no cabedal. E aí ele traz a pele de cobra branca, né? Seria uma cobra albina, talvez? Aqui no que seria um mudguard, né? Nas três listras e no painel traseiro aqui, no outro que vem dando essa voltinha aqui pelo seu pé. E aí esse painelzinho, ele vem num material plastificado, né? Parece que é meio leitoso, meio translúcido. Então você vê um pouquinho do final das listras, do arremate, do tecidinho aqui que algumas pessoas têm usado pra passar o cadastro também no tênis. E aí um outro ponto que traz a pele de cobra é nessa parte aqui que fica um painelzinho na língua pra você passar o cadarço por dentro. O que eu usei, minha língua não, minha língua não, minha língua do tênis, não ficou caindo pra lateral como em muitos casos, né? Então eu acho que nem seria tão necessário. Ou então talvez ela não caiu pro lado porque tinha isso aqui, né? Mas eu fui olhar aqui dentro e ver se a língua não era presa na lateral. E de fato não é presa. Mas a língua ficou bem no lugar, bem gostosa de usar. Esse cadarço aqui acho que ajuda a manter a língua no lugar também, nesse formato. Bem graúdo. O outro que vem, né? O outro que vem é um cadarço... Tá aí no seu pé, né? Vem um cadarço no meu pé não, tá aqui no pé que tá na minha mão. Esse aqui vem o cadarço liso também. O cadarço liso que pode ser passado nesses passadores aqui externos, que são planos e funcionam melhor com esse cadarço. E aí a sola desse aqui traz uma parte de borracha translústra também, bem bonito. É um tênis bem da hora, né? Tênis pro Réveillon aí. Bem da hora, tá chegando. Se conseguir comprar agora e guardar até dezembro, aí vai ser o tênis ideal pra você pular as ondinhas. Aqui do lado, um que mescla branco com cinza e uns painelzinhos roxos. Basicamente a mesma construção, né? Então os painéis aqui de pele de cobra no mudguard, nas três listras, no painelzinho da língua, no painel traseiro. Só que essa aqui a gente consegue ver um outro material mais fácil entre o toe box, a região que fica em cima dos seus dedos. E o painelzinho da cobra tem um outro painelzinho cinza. E esse roxinho fica muito mais fácil de enxergar aonde que tem esse material translúcido. Também dá pra ver aqui o arremate das listras, dos passadores. E o cadarço extra desse que cor que é? Cinza. Ah, tá aqui embaixo. Desculpa. Achei que tava na sua mão. É o cadarço extra. Olha a cobra. Chato, cinza. E aí os passadores aqui internos são cinza também, enquanto os externos são brancos. Bom, essas duas versões que estão aqui no meio são pra quem realmente gosta do couro da cobra e quer que ele seja bem visto, né? Nesse modelo cinza o Gerson mostrou. E agora esse aqui é um marronzinho, amarelado, né? Que também aparece com mais destaque, tanto aqui nos passadores da língua, quanto no bico. Essa outra aqui é um couro preto, certo? Onde aqui era cinza. Isso é um couro. Você falou que era couro? É um couro, é couro, né? Aqui é um couro preto, né? Fazendo essa ligação do branco com o couro de cobra. Esse aqui, o cadarço extra, é preto, assim como os passadores também são pretos. Então essas duas versões aqui do meio é pra quem quer realmente ser percebido como um usuário de um tênis que imita um animal. E eu gostei que a parte fácil desse aí é como se fosse um fumêzinho, né? Me lembrou as lanternas de gol quadrado na época de infância. Eu só gostava de comprar um fumê. 2000? Dos gols 2000, ou não? Não, antes. E por último ali o triple black, né? É. Por último, pra mim, uma combinação, combinação não, um uso de cores que dificilmente dá errado um tênis inteiro preto. Que coisa, pra mim dificilmente dá certo. Tá a cara de protótipo, eu acho, viu? Mas ele também, também com a textura de pele de cobra aqui, nos mesmos lugares, nas listras, no bico, no painel traseiro e aqui junto da entressola e no passador da língua. Coro na língua aqui em cima também, como em todas as outras versões, aqui temos os logotipos disfarçados, preto no preto. Então essa aqui é a versão talvez mais discreta de todos, ainda que o branco também não deixe de ser discreto. É, mas aí que o brancão dá uma brilhada, né? É, o brancão brilha. Brilha muito no Réveillon, então, como você falou aí que você vai colar no Réveillon de... Ah, de 2000. Réveillon do ano 2000, que ficamos todo mundo esperando o fim do mundo e ele não veio, né? Lembra disso? O bug do milênio. É, então, porque o bug do milênio era isso, o mundo ia acabar de 1990, nada acabou e ainda por cima, trouxe ideias de tênis pra 2022. É isso. Desculpa, choque. Esse quarteto maravilhoso aqui, que já tá na nossa tela, ainda não tá no site no momento que nós estamos gravando. Então, se vocês nos perguntarem quanto custa e onde comprar, não vamos falar. Porém, você vai ler aqui embaixo na descrição do vídeo, porque até agora ainda é um mistério até pra nos outros aqui, aonde que essas maravilhas estarão à venda. No site da Adidas, com certeza, né? Com certeza absoluta. Não sei se mais revendedores, creio que sim, mas, enfim, nas inscrições aqui tem todos os detalhes. Qual que é o seu favorito aqui, Douglas? Ah, eu gostei do cinza. Eu gostei mais do marronzinho, combina com a minha bermuda hoje. Pra você que olhou os stories do Zickersberry, deve ter visto minhas perninhas por lá. Hoje as suas também, né? Também. Todo mundo tá presente e saiu por lá num quiz que a Thaís fez. Pouca gente acertou 100%, uma pena, mas aí é uma dica pra você saber que dia que nós gravamos esse vídeo também. A gente grava e vai pro ar mais pra frente. O meu saiu a calça, não as perninhas. É o teu caso que saiu a calça. É verdade, o meu saiu as pernas, não as pernas de fora. Enfim, é isso. Ficaremos por aqui, não sem antes pedir pra vocês que ainda não fizeram, que se inscrevam no canal, ative as notificações, curta o vídeo, sigam o secretário e todas as redes sociais, beba água e seja feliz. E respeite quem tem que ser respeitado. Eu ouvi isso num outro vídeo aí e gostei. Eu vou repetir. Beijo, tchau. Valeu, tchau. E aí